Nesse vídeo vou mostrar como que eu faço para tirar e colocar as hélices do DJI Spark. Para quem já é acostumado pode ser muito simples, mas para quem é iniciante pode acabar quebrando a hélice. Tem dois tipos de hélice, uma com a marca branca e a outra sem marca branca. Elas são montadas cruzadas. A hélice que tem a marca branca é montada no motor que tem esse risco branco. Do outro lado também, se a hélice tem a marca branca, o motor tem que ter a marca também. A diferença entre elas é que como que em voo elas giram ao contrário, para montar e desmontar o sentido de giro entre elas também é ao contrário. Para soltar a hélice que tem a marca branca, eu seguro o motor, aperto a hélice e giro no sentido anti-horário. Para instalar, tenho que alinhar essa ponta no encaixe do motor. Aperto a hélice e giro no sentido horário. Para soltar a hélice que não tem a marca branca, eu seguro o motor, aperto a hélice e giro no sentido horário. Para instalar, tenho que alinhar essa ponta no encaixe do motor. Aperto a hélice e giro no sentido anti-horário. Posso soltar que a hélice está encaixada. E no final, verifico se as hélices estão bem encaixadas, para evitar acidente. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.